Gravação começar. Beleza? Uma boa aula? Show! Então, boa noite a todos. Eu sou o professor Juliano, professor de Geografia. Irei trabalhar com vocês, então, hoje à noite, a disciplina destinada à parte física da Geografia. Então, nós vamos estudar coisas relacionadas ao planeta Terra. Então, a gente vai tentar trazer uma aula um pouquinho mais dinâmica para vocês. Faz seis anos que eu trabalho com a Geografia, eu sou formado em Pedagogia, sou formado em Administração e Comércio Exterior, sou especialista em Educação Geográfica, e assumi esse compromisso junto com o pessoal, para que nós possamos levar conhecimento para vocês da melhor forma possível. Junto comigo hoje, então, eu tenho o professor Adinam, que vai me dar suporte. Adinam, fique à vontade para se apresentar. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Eu não consigo abrir a câmera aqui, pessoal, porque eu estou gravando com o aplicativo aqui a minha aula também, mas tudo bem. Mas o pessoal já me conhece, né? Eu sou professor de História, tivemos a nossa aula terça-feira passada. Infelizmente, não consegui participar da aula de Sociologia com a professora Liamara e da aula de Artes com a prof. Denise, mas eu olhei lá no YouTube, foram aulas muito boas, né, também. E nas próximas eu vou tentar fazer presente. Eu tinha outros compromissos, mas hoje eu consegui participar aqui com o professor Juliano. Boa aula para todos, acho que é isso aí. Beleza, então? Só lembrando que a Eduarda Pedesco, o barco do amor, eu não vou tocar, não adianto insistir, tá? E aí, então, vamos dando sequência. Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela para que nós possamos visualizar os slides. Sejam bem à vontade para abrir o microfone, interromper quando for necessário, caso tenha alguma dúvida, algum questionamento. A gente tenta trabalhar de forma mais transparente possível e bem aberto em relação às intervenções dos alunos, desde que seja relativo ao conhecimento. No chat tem o Adnan, que está me auxiliando, então, se porventura tiver alguma pergunta no chat, é ele que vai me ajudar e ele me chama e a gente consegue trabalhar junto. Gostaria de uma posição de alguém, se alguém está vendo os slides? Estamos vendo, sim. Sim, Juliano, tudo certo. Beleza. Tranquilo. Então, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar geografia em dois formatos. O professor que trabalha a geografia humana é o professor Rômulo, que daí ele vai trabalhar com vocês nos meses seguintes, e eu trabalho com vocês a parte da geografia física. É um conteúdo que eu selecionei algumas questões do Enem para que nós possamos resolvê-las no decorrer da aula, mas muito cai, mas bem esporadicamente, o assunto. Então, é importante, como o Enem está vivendo muito conteudista, nós termos algumas nomenclaturas, algumas definições na ponta da língua, caso seja necessário. Então, eu trago para vocês alguns avisos paroquiais, que é de praxe. Então, a princípio, hoje, dia 24, nós vamos trabalhar litosfera. Dia 5 de novembro, nós trabalhamos atmosfera. Dia 3 do 12, nós trabalharemos a hidrosfera. Eu selecionei os três elementos da biosfera para que nós possamos trabalhar. Todavia, nós sabemos que, como nós temos um horário bem reduzido, muita coisa pode ser que não consiga ser contemplado na aula de hoje. Então, eu até estou vendo, ou daqui a pouco preciso de um feedback de vocês, se seria interessante vocês assistirem às aulas gravadas. Uma grande aceitação, a gente pode até pensar, porque alguma coisinha vai ficar de fora, ou daqui a pouco, conforme a gente vai conseguindo adiantar as aulas dos outros colegas, a gente consegue encaixar mais uma aula de Geografia Física, talvez em janeiro. Simulados no Classroom ou no WhatsApp, também gostaria que vocês pudessem até colocar no chat daqui a pouco o que fica melhor para vocês. Estou pensando em trabalhar alguma coisa de simulado, algumas questões, daqui a pouco algum videozinho com questão comentada. Já que o nosso tempo é bem limitado. As mentorias de hoje, então, caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou ficar em torno de uns 30 minutos no Meet, ou no WhatsApp, para que vocês sanem as dúvidas, que chamem, perguntem, questionem. Estipulo um tempo de uma hora e quinze para nós trabalharmos, pode ser que passe um pouquinho, mas eu acredito que das nove horas não passe. Mas eu tentei colocar o máximo de conteúdo para a gente conseguir compreender esse assunto, e a gente, durante a aula, a gente vai tirando as dúvidas e se posicionando. As nossas aulas serão sempre nas quintas-feiras, quintas à noite, esporadicamente aí, se tiver alguma mudança, a gente vai entrar em contato. Primeiramente, antes de tudo, quando nós vamos trabalhar a Geografia, nós precisamos ter em mente alguns conceitos da Geografia. Esses conceitos vocês precisam saber. Eu até estava dando uma vasculhada num Enem antigo, e tinha uma questão de conceitos de Geografia. Então eu trago para vocês aqui cinco conceitos, os principais conceitos, para que nós possamos tirar as dúvidas e vocês detalharem. Sugiro que construem mapa mental. Eu sempre trabalhei, eu tenho vários alunos que eu acompanhei antes, já foram meus alunos, sabiam a forma de trabalho, e a sugestão é criar mapa mental. O mapa mental fica mais fácil, menos conteudista, você vai se posicionando conforme você vai compreendendo e adicionando as palavras que te fazem refletir e chegar a um objetivo. A primeira dela é paisagem. A concepção de paisagem, ela tem dois pontos que divergem um pouquinho. Tudo que a nossa visão alcança, todavia, nós temos alguns elementos que compõem a paisagem que eu não vejo, mas que está presente. Por exemplo, energia elétrica. Eu não vejo a energia elétrica, porém eu sei que ela está em um determinado espaço e que ela pode mudar a paisagem. O odor, o vento, são elementos invisíveis que alteram a paisagem. Então a paisagem não é dividida entre paisagem natural, toda a paisagem criada pela natureza, sem interferência do ser humano, e paisagem artificial, paisagem cultural. É aquela paisagem onde eu tenho a transformação do espaço em decorrência da necessidade do ser humano. Ou seja, eu desmato para construir uma cidade, por exemplo. Então eu já mudo a minha visão de observar aquele território. A questão do lugar. O lugar fala-se muito em espaço percebido. O lugar é uma porção territorial aonde eu estou e que eu mantenho uma afetividade. Essa afetividade se mantém através da interação com o local. Então o lugar nem sempre é um lugar que eu gosto de ficar. Todavia, ele faz parte de um território, de um espaço e que muitas vezes ele é percebido. Venho com a posição de região, que também é uma palavrinha que cai bastante, um conceito que pode cair no meio do enunciado da pergunta. Quando eu falo em região, eu tenho que lembrar que é uma porção territorial espacial, mas que acumula nesse espaço critérios específicos. Por exemplo, eu posso pegar o mapa mundi e fragmentar ele de diversas formas, catalogando, por exemplo, língua, língua falada, idioma, PIB, renda per capita, culturas. Eu posso fragmentar o espaço, regionalizar, em decorrência de um critério que eu queira adicionar naquela determinada porção territorial. Então, por exemplo, a região sul do Brasil tem uma... Vocês podem até lembrar da divisão geoeconômica do Pedro Pinchas, que ele coloca lá a região amazônica, região nordeste, região centro-sul, naquela porção que leva em consideração os aspectos econômicos. Então eu tenho toda uma característica diferenciada. Venho com a ideia de território, espaço delimitado. Esse espaço delimitado tem, então, um limite e tem uma fronteira. O limite é onde eu termino o meu território, e a minha fronteira deflagra o término do meu território. Então, onde eu tenho o meu limite é a minha fronteira. Então, por exemplo, daqui ao Rio Grande do Sul, o que é o limite? Onde é o limite do estado de Santa Catarina? Na borda do Rio Uruguai. O Rio Uruguai, basicamente, ele é a nossa fronteira. Travessei o rio, eu estou em outro estado. Só tenho que lembrar o seguinte, território, no passado, eu lembrava poder. Então, quanto maior o meu espaço, quanto maior o meu território, mais poder eu tinha. Com o passar do tempo, essa ideia foi mudando, todavia, ela ainda está relacionada com poder. Quanto mais espaço, quanto mais detenção de terra eu tenho, mais poder eu possuo. Então, a geografia, já dizia, agora me deu um rosa aqui, não me lembro o nome do geógrafo, daqui a pouco ele aparece, que ele diz que a geografia, antes de tudo, ela serve para fazer guerra. Porque eu tenho um conhecimento territorial e esse conhecimento territorial, ele me detém poder. Então, tem essa lógica também. E o espaço geográfico, que é o local onde o ser humano transforma. Então, eu pego o natural, transformo em decorrência de uma necessidade, e eu tenho uma interação. Então, o espaço geográfico é todo espaço transformado. Só que eu trago para vocês uma ideia do melhor geógrafo que a gente tem no Brasil, que é o Milton Santos, que é um cara muito importante, e fala-se muito de Milton Santos nas provas do Enem. Então, ele já diz que o espaço geográfico, ele é condicionado, e ele condiciona a que ele precisa sobreviver. Dá para se entender essa lógica, por exemplo, quando ele trabalha desigualdade social. Porque o espaço, vamos pegar, o espaço terpore-nordeste, então, nordeste brasileiro, as regiões de seca, elas condicionam a quem vive naquele espaço. Então, muitas vezes, a desigualdade social, a pobreza em si, ela está relacionada com aquele espaço, porque aquele espaço está condicionando ela. Daqui a pouco, se aquela pessoa não existisse naquele determinado local, e tivesse, por exemplo, em São Paulo, ela não seria tão pobre como ela está sendo lá no interior do nordeste. Porque faltam elementos. Então, o espaço geográfico, ele condiciona e é condicionado. Porém, é o local onde ocorre ocorrem as transformações. Então, o Milton Santos trabalha muito com essa questão de analisar o espaço e verificar se, porventura, a desigualdade social se atrela a isso ou não em essas questões. Ok? Então, esses cinco conceitos básicos, vocês devem ter em mente, fazer um mapa mental, entender um pouquinho dele, porque ele pode ser que, em algum determinado momento, ele caia na prova do Enem. Então, eu gostaria que vocês pontuassem e verificassem isso aí também, que é bem relevante. Então, como eu falei pra vocês, a aula de hoje é sobre litosfera, e é um conteúdo bem bacana, é um conteúdo prático, de determinada forma, porque tu vai, consegue fragmentar ele bem de boa, sim. E é o que nós vamos começar a aprender a partir de agora. Então, pra nós começarmos a entender litosfera, só lembrando que litosfera, ela faz parte da formação roxosa, então, da parte sólida do planeta Terra. Então, nós também vamos chamar de crosta terrestre. Costa terrestre, litosfera, se vocês observarem aqui, vocês conseguem identificar que ela tem uma porção territorial, porém, ela é a mais fina de todas as camadas. Ela perde para o manto da Terra. Então, o manto da Terra tem aí um volume de espaço muito grande que pode chegar aí a quase 3 mil quilômetros de extensão. Nós dividimos a crosta terrestre em duas partes, na parte oceânica e na parte continental. A parte continental, a parte continental, ela é a parte onde eu vou encontrar uma extensão maior, ou seja, dela até o fim da litosfera é onde eu vou encontrar a porção de maior extensão, que ela pode variar até de 100 quilômetros. E na parte oceânica, que ela é a parte mais fina, é que eu vou encontrar então as partes menores. Deixa eu sair aqui. Isso aí. Uma coisa que nós precisamos lembrar. A nossa crosta terrestre, ela é formada por rochas e minerais. E muitas vezes, quanto mais próximo aí da astenosfera, ela está em formato mais pastoso. Porém, ela está ali. Então, nós temos essa diferenciação. Conforme vai aumentando, chegando mais próximo à superfície, é uma rocha mais rígida, endurecida, e quanto mais próximo à parte interna da terra, ela vai ficando mais maleável, mais plástica. Eu trouxe para vocês também, então, um pouquinho sobre a astenosfera. Se vocês notarem, eu coloquei algumas palavrinhas chaves em maiúscula para vocês se ligarem e construírem um mapa mental. Só uma dúvida, então, Vitor. Quanto mais perto do núcleo, mais, vamos dizer assim, macia a terra, mais fácil de perfurar? Dependendo da região que você está, conforme você vai chegando, a profundidade que vai chegando, o material vai ficando mais quente, ele vai chegando mais em contato com a forma pastosa, tipo o manto. O vulcão, quando ele entra em erupção, ele vai, de dentro dele sai o magma, quando ele eclode, ele sai a lava. Aquele material que ele está eclodindo, é esse material que está abaixo da litosfera. Então, por isso que, conforme a temperatura vai aumentando, automaticamente, esse material ele vai, entre aspas, amolecendo, ele vai ficando mais plástico, mais maleável, até porque as temperaturas em profundidades elas aumentam. Então, estima-se que nós passamos de 4 mil graus ali na região do manto da terra e lá no núcleo da terra nós podemos passar de 5 mil graus de temperatura, porque conforme aumenta a profundidade a temperatura vai aumentando. Gente, a região da astenosfera, se vocês observarem, ela está aqui. É uma regiãozinha que está aqui de laranja. É uma região que fica abaixo da crosta terrestre e ela é mais plástica. Essa região mais plástica ela é a zona de término então do manto superior que está nessa região aqui e ela deixa eu ligar para a canetinha aqui que eu acho que não é. Nessa região então eu tenho aqui o meu manto externo eu tenho a astenosfera e eu já começo a litosfera. Então é aqui que eu vou encontrar a área de maior como que eu posso explicar para vocês elasticidade. É onde eu vou encontrar as placas tectônicas que nós vamos ver daqui a pouquinho e é onde ocorre fusão de muitas vezes das rochas porque na parte superior da astenosfera a temperatura já está mais fria então a rocha já está começando o processo de litificação que ela já está ficando mais rígida mais densa e na parte inferior é onde ela está ficando mais maleável por conta da temperatura. Então isso aqui para vocês entre a astenosfera e a litosfera temos a área isotérmica ou seja as temperaturas elas estão aproximadamente em 1200 graus então permitindo que tudo que esteja acima dessa zona de contato permaneça rígida como eu expliquei para vocês é essa porçãozinha aqui. Pulando aqui para outro mapa só para nós lembrarmos então crosta terrestre manto externo manto interno núcleo externo e núcleo interno então essa é a real fragmentação estima-se que seja desta forma porque o ser humano não consegue aprofundar-se dessas áreas para ter conhecimento 100% de correto das ideias dos argumentos enfim vocês podem encontrar numa prova como eu já vi em outras a descontinuidade de Morovisic é um nome bem estranho por isso que eles falam que é a descontinuidade de Moro o que que é isso? é onde eu tenho aqui entre a crosta e o meu manto é onde eu vou ter as ondas sísmicas aumentando nessa região tá? basicamente ela vai ficar na região da estenosfera então é onde eu vou ter uma propagação da energia expelida do interior da terra que vai movimentar auxiliar na movimentação das placas pectônicas tá? então a descontinuidade de Morovisic ela serve pra isso e ela tá entre a crosta e o manto externo já que a descontinuidade de Gutenberg ela vai ficar então entre o manto e o núcleo na regiãozinha da mesosfera tá? só lembrando que o núcleo externo ele é líquido tá? professor líquido como água? não porém ele não é tão pastoso quanto o manto e ele não é sólido como o núcleo interno é essa regiãozinha que eu vou ter uma propagação de ondas sísmicas por conta desse material desse fluido tá? e é onde que eu vou encontrar por exemplo o ferro nessa região e é onde que eu tenho a parte magnética da terra então estima-se que o núcleo externo seja responsável pela magnetização do planeta terra então hoje se eu pegar a bússola por exemplo ela vai apontar pra região norte magnética ela não aponta pro norte geográfico então basicamente ela vai te apontar pra região norte do Canadá como que o pessoal faz existem os aviões os navios enfim o próprio GPS ele recalcula em torno de mil quilômetros mais pra região aí nordeste e daí ele vai posicionar a parte do norte geográfico da terra tá? então a parte do norte magnético ela é por conta do núcleo externo e ela vai apontar lá pra região norte do Canadá todavia nos últimos tempos argumenta-se que esse norte magnético da terra ele esteja mudando de direção tá saindo então do norte do Canadá e ele tá indo lá pra direção da Sibéria tá lá na região norte da Rússia então tem toda essa essa misticidade envolvida o que de fato a gente não consegue definir o motivo disso mas ele está tendo alguma alteração no próprio planeta terra seguindo então um pouquinho aqui a gente vai verificar alguns nomes Cial Cima Nife por quê? porque são materiais que compõem determinada camada da litosfera ou seja essa parte aqui ó continental se vocês observarem ela é uma parte então em que eu tenho silício e alumínio por isso que tem das iniciais aqui ó Cial tá ela é mais leve então ela pega essa parte continental e ela vai forma-se o solo e o subsolo então esse material contribui por exemplo pra formação de uma rocha que é o granito já o Cima que é uma outra junção então de sílico e magnésio por ser mais denso mais pesado ele vai se encontrar então abaixo de toda essa porção da crosta aqui ó então ela vai pegar uma parte da região oceânica e a parte continental que ela fica mais densa ela é mais pesada tá já na região do manto que também vocês podem encontrar como denominação de mesosfera só não dá pra confundir com mesosfera das camadas atmosféricas tá que também tem essa expressão ela tem um predomínio então de silicato de ferro e de magnésio tá como eu falei pra vocês antes manto terrestre é a maior camada que a gente tem de todas ela é a maior camada que nós vamos encontrar e por fim lá na região da endosfera que também é conhecida como núcleo nós vamos encontrar o nife que é composto por níquel e por ferro então o núcleo interno da terra assim como os quatro planetas rochosos que nós temos eles tem uma composição de ferro tem relação com a questão da gravidade a atração gravitacional dos planetas os quatro últimos são gasosos no entanto eles também tem núcleo e acredita-se que esse núcleo também seja de material denso todavia ele fica muito difícil de descrever de fato qual é a composição então pra nós análise de manto análise aí de magma acredita que lá no núcleo da terra nós tenhamos níquel e ferro em abundância trouxe uma pergunta pra vocês da universidade federal ali do do Paraná tecnológica e que ela traz um esqueminha e pede pra nós verificarmos a figura tá e descrever quais camadas nós podemos encontrar então se nós observarmos a numeração aqui ela tá diferenciada e a gente tem que frisar muito nisso porque se eu for pela lógica por exemplo a núcleo interno 2 núcleo externo 3 manto e 4 crosta se eu olhar por isso achando que não prestar atenção que os números mudam eu vou marcar essa questão todavia a gente tem algumas pegadinhas no meio então ali no chat vocês podem colocar o que vocês acreditam que seja tá que logo a gente já já dá uma trocadinha de ideia aí Juliano se tu quiser eu posso falar as alternativas que os alunos estão colocando não sei se tu tá conseguindo acompanhar eu vou tentar entrar no chat mas vai fazer um berredo tá já aproveitando é importante isso que tu falou Juliano olhem ali não tem uma sequência digamos coreta nos números ali é o 4 2 o 3 e o 1 então cuidado isso aí como o Juliano falou é pegadinha não tem outro nome eu acho eu tô vendo que a Clara a Clara Briane colocou que a questão B beleza o pessoal vai comentando isso aí eu acredito que não tenha muito mistério até porque se vocês acompanharem a a ordem a lógica certa vocês vão verificar tá então 1 manto interno 2 ela já não tá aqui embaixo ela já pulou aqui pra cima então essa é a pegadinha que vocês devem prestar muita atenção pra vocês não caírem nessa onda então o 2 ele já pula lá pro manto o 3 ele volta pro núcleo externo e o 4 aí sim é a crosta terrestre então a lógica a resposta correta seria a resposta D tá então tento prestar muita atenção nessas pegadinhas aí porém chegou o karma dos professores de geografia que é a tal da pedra tá então falar em pedra só se for pedra preciosa tá a gente vai usar uma expressão um pouquinho mais coloquial que a gente vai chamar de rocha só temos que lembrar o seguinte rocha ela é basicamente um agregado de minerais ou seja eu tenho vários minerais que vão enrijecer litificar cristalizar aí ele vai formar uma rocha porém as rochas elas são divididas em três partes ígnea magmática tá que é aquela rocha que ela é formada pela fusão do magma então a gente vai encontrar de duas formas a ígnea tá que ela ocorre a partir da cristalização ou seja solidificação do magma da lava vulcânica e daí nós vamos dividi-la entre duas partes intrusivas ou plutônicas são aquelas que se formam dentro da crosta se vocês observarem aqui ó dá pra verificar então muito próximo dependendo do tipo do vulcão ele vai ter canal interno então ali eu vou ter magma solidificado que com o passar do tempo ele vai enrijecer e formar rocha não sei se alguém de vocês já foi pra metista do sul tá metista do sul você entra no subsol nós temos uma exorbitante quantidade aí de geodo que é onde nós extraímos o quartzo ametista como que se forma a metista quando a lava vulcânica ela começa a resfriar ela forma-se em alguns pontos bolhas de ar e dentro dessas bolhas de ar esse material vai se formando então é normal você quando os caras estão rompendo ela você encontrar água dentro dos geodo então eles furam a rocha que é a rocha basáltica tá que é formada pela solidificação do magma e lá dentro tu vai encontrar a metista a metista de várias cores enfim mas que dentro dela tu vai encontrar água ainda do resfriamento daquele material então é uma água aí de milhões de anos até porque ela se formou debaixo da terra e não teve contato a rocha a rocha não tá fragmentada para infiltrar a água ela se formou pelo resfriamento daquela bolha de ar que se formou lá dentro e a cor também tem relação com isso tá então eu trago pra vocês aí o feio de espato tem a turmalina tem o granito que são materiais que se vocês observarem quem tem granito em casa sabe que ele tem vários minerais e a cor dele vai variar em decorrência desses minerais tá então intrusivas ou plutônicas se formam dentro da terra já as extrusivas ou vulcânicas são aquelas formadas na parte externa aí eu tenho o basalto tá muita gente tem o basalto em casa que vamos usar uma palavra meio coloquial que é a brita aquela brita que a gente tem em casa que é feito paralelo de pítero enfim aquele material é uma rocha proveniente do resfriamento do magma é uma rocha extrusiva então pedra pôme esse tipo de material também é formado do resfriamento da lava vulcânia outro tipo de rocha bem importante que é a rocha sedimentar tá essa rocha sedimentar daqui a pouco nós vamos trabalhar então um pouquinho de intemperismo de errosão nós vamos verificar que ela se forma em camadas proveniente do desgaste da rocha dos pontos mais elevados então ela se deposita em fundos assoalhos oceânicos e muitas vezes por milhões de anos ela fica ali se compactando camadas diferentes então ó deposição de soterramento e litificação o que é litificação é quando esse material ele já tá virando rocha ele tá ficando endurecido então por exemplo os fósseis se nós observarmos ele está empedrado tá o material que se decompositou em cima de um animal uma planta enfim e ali sofreu pressão essa pressão fez com que aquele material ficasse impresso na rocha então basicamente o fóssil virou rocha é o processo de litificação petróleo gás natural carvão mineral são materiais que se formam no interior da terra proveniente de rocha sedimentar petróleo então que é aquele material que é formado através de plantos se você for verificar são plantas que foram apodrecendo sofrendo alteração a pressão dos oceanos em cima e aquele material foi litificando por isso que hoje ele é considerado um dos combustíveis que nós utilizamos fósseis de maior expressividade de maior valor mas que ele é finito ou seja ele vai acabar então trago ali pra vocês arenito calcário argilito tá então são materiais por exemplo a areia que é formado do arenito calcário que a gente utiliza por exemplo antigamente se usava muito giz pra escrever no quadro aquilo é calcário o argilito que eu posso utilizar pra fazer o barro produzir uma telha enfim é tudo formado por rocha sedimentar e a rocha metamórfica essa rocha metamórfica é uma rocha que ela sofreu mudança de pressão ou de temperatura tá então ela pode ter ser formado por exemplo granito e virar uma ginaice hoje o pão de açúcar no Rio de Janeiro ela é uma ginaice é uma rocha que ela foi sofreu alteração de temperatura e depressão ela era um granito e ela virou uma rocha ginaice algumas cordilheiras de dobramentos modernos são formadas em decorrência dessas mudanças de pressão de temperatura e de calor e elas são formadas elas são rochas metamórficas tá cordilheiras dos Andes enfim dependendo da região aí então a gente tem que lembrar muito disso vamos adelante gente ciclo das rochas tá só pra lembrar vocês esse conteúdo de geografia física é um conteúdo lá do sexto ano e depois se estuda na primeira do médio também tá então as rochas como eu expliquei pra vocês ou elas são magmáticas ou elas são metamólicas sim tu podia explicar de novo o que é intrusiva e extrusivas posso intrusiva se forma dentro da terra tá então intrusiva ou plutônica se formou dentro da terra extrusiva ou vulcânica se formou na parte externa da crosta terrestre tá então eu vou encontrar aqui o granito como sendo uma rocha intrusiva vocês podem até colocar ele como exemplo granito feudo espato a própria mica o quartzo ametista muita gente tem em casa esse material e ele é formado dentro da rocha dentro da terra então ele é intrusiva já a extrusiva ele vai ser formado na parte externa aí eu posso utilizar o basalto tá a pedra pome muitos já devem ter visto o pessoal utiliza muito no banheiro pra lixar os pés que é aquela rocha cheia de furinho o que que é aquilo aquilo é espuma proveniente da lava vulcânica tá então esse material é espuma de lava vulcânica quando vocês vê que a lava vulcânica ela começa a escorrer ela já vai começando a ficar escura tá então essa é esse borbulho que se forma essas bolhas de ar elas vão dando origem a pedra pome que a gente tem em casa beleza posso seguir alguém tem mais alguma dúvida se alguém mandar ad só me dá um grito aí gente beleza pode continuar tô de olho beleza pra vocês compreenderem a lógica do ciclo das rochas tudo tem um começo um meio e um fim tá se você for no rio tu vai pegar uma rocha tu vai ver que ela é meio arredondada lisinha possivelmente ela não nasceu ali ela foi transportada ela sofreu um desgaste que foi um processo de erosão então a rocha magmática ela se forma no magma ela começa a cristalizar ela começa a resfriar ela começa a ter os minerais se desenvolvendo e compondo ela ela vai se consolidar na superfície terrestre e muitas vezes quando eu tenho uma erupção vulcânica ou tenho um vazamento de magma daqui a pouco causado pelo afastamento de placa tectônica tá aqui nessa esqueminha se vocês olharem tem uma palavrinha chamada piroclasto o que é o piroclasto? piroclasto é aquelas rochas que quando o vulcão entra em erupção ele espelha então tem rochas dentro do vulcão que quando entra em erupção ele pode jogar 4 ou 5 quilômetros de distância dependendo da energia que está pressionado dentro dele e essas rochas elas são de 400 500 quilos de 60 60 quilos 5 quilos ela vai variar então piroclastos são essas rochas que se formam dentro do vulcão assim como o lapile todo esse material que é formado dentro do vulcão quando ela já está na parte externa ela pode sofrer metamorfismo e virar uma rocha metamórfica dependendo da onde ela for se encontrar e qual o processo de intemperismo de erosão que for ocorrer ou ela pode sofrer meteorização que é o intemperismo que a gente que a gente logo vai ver que é o desgaste da rocha automaticamente quando ocorre desgaste dependendo da região ela sofre um processo de erosão que é a descompactação da rocha e ela é transportada o que que transporta uma rocha vento a água o rio esse transporte ele vai gerando junto com ele um processo de desgaste da rocha então se ela tinha um tamanho maior ela vai se quebrando dá pra usar essa expressão e ela vai ficando em porções menores por isso que muitas vezes tu vai encontrar rocha de diversos tamanhos não que ela se formou naquele tamanho ela foi sofrendo um processo de desgaste e ela vai virar sedimentar dependendo da onde ela se encontrar por exemplo ela caiu numa região oceânica próxima ao oceano junto com ela se depositou um monte de material por cima com o passar do tempo essa compactação vai dando origem a uma outra rocha que é a rocha sedimentar então é um ciclo se vocês observarem aqui vocês vão conseguir compreender então essa rocha sedimentar ela pode se transformar numa rocha metamórfica pode dependendo da mudança de temperatura e da mudança de compactação que ela for sofrer conseguiram compreender o ciclo das rochas aí alguém tem alguma dúvida é só chamar trouxe aqui pra vocês mais uma perguntinha vocês não se preocupem que aqui em casa ou tem o meu filho que chora ou tem os gatos que fazem festa então vocês podem escutar aí no meio da aula alguns berros meio estranhos tá gente essa pergunta foi tirada do Enem e que se vocês prestarem atenção ela tem charadinha no meio dela então eu gostaria que vocês dessem uma analisada com cuidado porque ela tem charadinha nisso então vamos começar ler ela e interpretar o esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais no período jurássico período jurássico galerinha é onde nós temos os dinossauros tá a extinção de dinossauros enfim que a gente logo daqui a pouco pode até conversar um pouquinho melhor sobre isso as rochas em que se encontram esses fósseis são primeira coisa encontrei fóssil eu tenho apenas um tipo de rocha que vai se encaixar nessa opção rocha sedimentar então eu já mato várias questões sabendo que fóssil se forma através de sedimento então a questão A já não dá a questão B fala assim sedimentares pois os restos podem ter sido soterrados elitificados como o restante dos sedimentos tá questão C magmática descarta e questão B é assim sedimentar já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada e por último falo em metamórfica que também nós não vamos encontrar então fósseis nesse tipo de rocha eu fico entre a B e a D quem que vai largar aí a resposta no chat Adinã administra o chat aí porque se eu ligar o celular vai começar sim tranquilo acho que só um a Bianca acho que só respondeu até agora se eu não me engano letra D tem mais Juliano os fósseis até aproveitando até que o pessoal vai pensando a Tainá também respondeu a letra D se vocês lembrarem pessoal na primeira aula que eu falei a gente não estuda os os dinossauros em história porque a história a gente estuda a partir da evolução do ser humano porém vocês viram que esse conteúdo ele é presente em outras disciplinas né isso ciências geografia tá é o conteúdo das eras geológicas estrutura da terra vai ter um título diferente em cada uma delas mais alguma participação o pessoal está respondendo a letra D vamos ver se acertar vamos começar a sortear brinde pra quem participa da aula gente então assim por que que seria correto a questão D tá cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão se vocês observarem cada uma das camadinhas aqui ó ela está fragmentada são camadas diferentes na questão B ela já diz ó pois os restos podem ter sido soterrados solidificados com o restante dos sedimentos não existe restante não é uma coisa única são formados em camadas então cada camada ele vai ter a formação de um fóssil então eu vou assinalar a questão D por isso que tem que cuidar muito galerinha que vai ter charadinha no meio dessas questões aí e é uma palavrinha duas palavrinhas que elas podem deixar a questão um pouquinho confusa tá então vamos seguir adiando aqui placas tectônicas se nós pensarmos placas tectônicas dá pra ver não dá dá pra costurar já tive um aluno que pediu uma vez se dava pra soldar a placa tectônica gente nós não vemos as placas tectônicas as placas tectônicas elas estão lá na estenosfera então elas estão sobre o manto todavia a gente sabe que nós precisamos estar em cima de algo que nos impede afundar dá pra se usar esse tipo de ideia e daí nós temos as placas tectônicas estima-se que ela tenha um contorno irregular as placas tectônicas se vocês observarem na imagem elas não tem um contorno definido elas não são retas arredondadas elas são todas quebradiças é a mesma coisa se eu tivesse que eu cozinhar um ovo na água e tentar quebrar a casca tu vai ver que eu vou quebrar a casca ela vai ficar toda irregular não tem não quebra perfeitamente tá e as placas tectônicas são iguais então se nós observarmos é um material rochoso que encontra-se na estenosfera e que a crosta terrestre está em cima tá então nós temos espessuras que vão variar nessas placas tectônicas que são as oceânicas que elas são as mais finas e as continentais que elas são as mais grossas então nós temos as 14 principais placas tectônicas e 38 menores o território brasileiro basicamente encontra-se sobre a placa sul-americana então próximo a ele nós temos a placa africana a escótia de nasga de copos tá que está próximo mas não encosta temos a caribenha temos a norte-americana e a placa maiores que a gente vai encontrar então antártica a placa aqui do pacífico enfim são placas maiores então o território brasileiro basicamente nós temos esse privilégio de estarmos sobre a placa tectônica até porque as consequências dos movimentos dessas placas elas são bem drásticas e a gente vai verificar tá porém nós temos um carinha aí que que foi o pai desse estudo de placa tectônica que é o Alfred Vanager e ele que começou a estudar a questão de placas tectônicas porque ele começou a verificar algumas coisas fazer uns estudos mais aprofundados e começou com aquela pulquinha atrás da orelha como que o contorno de um continente ele fecha com outro animais que se encontram num continente e se encontram em outro e por conta do oceano não conseguiriam chegar então ele começou a fazer um estudo e ele definiu que nós tínhamos uma única massa continental denominada pangeia então a pangeia ela era uma única massa continental e a partir dela houve a fragmentação tá então a gente já vai verificar que as placas tectônicas tem uma função muito importante nessa questão de separação dos continentes e nós temos a pantalaça que é o primeiro oceano que existiu isso há mais ou menos 200 milhões de anos atrás tá então é um pouquinho distante aí mas a gente já o carinha já começou a sacar esse tipo de coisa a partir dessa fragmentação da pangeia nós temos a laurásia e a gulduana a laurásia ficou com a parte da América do Norte e a eurásia só lembrando que essa palavrinha eurásia ela vai ser utilizada na porção física da Europa e da Ásia se nós olharmos no mapa ela é uma única massa continental dá pra ver por aqui a Europa ela é um ístimo ístimo não uma península do continente asiático que ela tá rodeada de água e ela tem uma ligação continental então tudo que tava acima pertenceria então aqui deixa eu passar o slide da pangeia há 225 milhões de anos atrás nós temos o começo da separação dessa única massa em laurásia e gulduana notem que esse trequinho aqui ele vai se movimentar logo a gente já vai ver o que é então pego toda a porção da eurásia e da América do Norte já no período jurássico eu tenho um aumento então mais ou menos 75 milhões de anos pra se movimentar ainda mais e essa porçãozinha aqui que eu falei pra vocês que estava aqui embaixo muito próximo da Antártida ela já começou a se movimentar já no período Cretáceo se vocês observarem América do Sul basicamente ela já não está mais entre aspas acoplada ao continente africano e eu já tenho uma posição dos continentes quase voltando pra parte atual que a gente encontra hoje essa porçãozinha que eu falei pra vocês que ela está se movimentando ela é a Índia tá então a Índia ela não se formou aqui na Laurásia a Índia se formou lá embaixo na Antártida e ela foi sendo empurrada entre aspas até se acoplar na Ásia quando a Índia se acoplou nessa porção territorial ela deu origem à Cordilheira do Himalaia que está nessa regiãozinha aqui outra coisa um ístimo de terra que é uma pequena porção ligou duas maiores América do Norte e América do Sul então a América Central ela também é conhecida como um ístimo e ístimo é uma pequena porção de terra ligando duas maiores então esse esse dançar das placas tectônicas elas têm uma base sendo estudada pelo Alfred Wettner que é um alemão teimoso e teimou e teimou e teimou e foi atrás primeiro que alguns argumentos que ele foi trazendo na época já não eram aceitos para vocês terem uma noção a teoria da deriva continental só foi aceita depois que ele morreu e hoje o corpinho do Alfred Wettner está lá na Groenlândia no meio do gelo ainda ele morreu numa expedição na Groenlândia o corpinho dele está lá no meio do gelo gente primeiro argumento morfológico o que é isso ele verificou que América do Sul basicamente ela se encaixava na África os contornos eram muito parecidos ele pegou um mapa e ele recortou e ele ficou com aquela ideia tá mas ele se encaixa nisso e foi ligando então ele falou muito em puzzle esse puzzle aqui é o quebra-cabeça que ele começou a fazer uma análise a partir disso daí ele vem para a área do paleontológico ele verificou alguns fósseis de plantas e animais que se encontravam em porções em que se tu for analisar pela lógica esses animais não tinham como estar em duas áreas e daí ele vem lá com mesossauros com os optéris que é a planta enfim se vocês observarem um esquema que vocês vão identificar aqui e argumentos paleoclimáticos para vocês terem uma ideia onde nós estamos em Concórdia ou de Santa Catarina enfim nós estávamos cobertos por gelo na época em que a terra estava ainda na região da Pangeia então isso dá para se verificar por exemplo ali em Ponta Grossa tem um parque onde você estuda as rochas tem as furnas que você pode se aprofundar enfim e você vai verificar e até os estudos comprovam que aquelas rochas a estrutura dela passou por um processo de congelamento ela estava tomada por gelo e a estrutura da rocha ela foi se modificando e isso foi um dos fatores que o argumento do Werniger foi muito bem aceito com o passar do tempo então com a fragmentação essas rochas até nesse mapinha pequeno aqui dá para ter uma pequena noçãozinha aqui na Índia na região da Austrália no sul da África enfim e os argumentos geológicos geológico está relacionado com rocha então como que um tipo de rocha por exemplo o Planalto de Borborema começa a ser na África e termina no Brasil e tem uma continuidade por exemplo na África com uma rocha muito parecida e ele começou a fazer esses estudos e esses argumentos que ele foi elencando só foram aceitos depois de vários estudos posterior a dele ele lançou um livro com esses argumentos e foi uma prova de que foi ele que estudou porque a teoria só foi aceita depois da morte dele então eu trago essa aqui da Federal do Ceará que diz assim a teoria da deriva continental afirma que os continentes se separaram a partir de um bloco único denominado Pangellia então assim o perfil do litoral dos dois continentes possui um perfeito encaixe embasando essa teoria assinala a opção que aponta a resposta correta então quais porções continentais tem o mesmo encaixe se nós analisarmos Oceania e América do Norte não é Europa e Oceania também não é África e América do Norte não é e Antártida e Europa também não é então ele utilizou essa ideia de que a América do Sul e a África elas tinham um encaixe muito parecido tá então uma das 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 ideias que a gente pode verificar nessa pergunta é que fala aqui o perfil do litoral de dois continentes só temos que lembrar o seguinte a América do Sul não é continente tá a América do Sul ela é uma porção uma fragmentação da América então nós temos que cuidar muito isso a América do Sul ela não é continente tá gente como que as placas se movimentam abaixo delas existe um negócio chamado corrente de convecção o que que são correntes de convecção isso eu vou encontrar no manto eu vou encontrar na atmosfera eu vou encontrar na hidrosfera tá as chuvas convectivas tá a questão da água do oceano enfim ele que gera esse movimento da placa tectônica porque abaixo da atmosfera todo o calor do magma que tá muito próximo ao núcleo externo ele é forçado para a superfície tá então o quente ele é mais denso ele vai subir aqui em cima próximo à atmosfera eu tenho um magma um pouquinho mais frio então o magma frio ele é mais denso quer dizer ele vai fazer esse movimento então este empurra e este desce quando este magma vem em direção ao núcleo ele começa a aquecer novamente e ele vai fazendo esse círculo que muitas vezes é horário ou anti-horário que daí ele vai dar origem ao movimento das placas tectônicas então aqui tem um esqueminha da água fervendo que tem a mesma lógica tá se você colocar uma panela com água ferver e colocar a tampa em cima tu vai ver que quando ela começar a borbulhar a tampa se movimenta e esse movimentar da tampa ele é proveniente então de todo o calor que é gerado na base da panela que sobe e ele vai descer então hoje se você aquecer a água na chaleira tu vai ver que o vapor sobe tá e se você abrir a portinha do freezer da tua geladeira tu vai ver que o frio tá aquele aquela nevoazinha que se forma aquele ar congelado ele é mais denso e vem em direção aos teus pés tá então o frio é mais denso ele desce e o calor que é mais leve ele sobe tá então essa é a lógica do movimento das placas tectônicas vamos lá senão eu não consigo vencer e eu tô bem atrasado gente entender um pouquinho dos agentes internos também chamado de endógenos tá endógenos ele está ocorrendo dentro do planeta terra então basicamente eu tenho tudo relacionado ao tectonismo placa tectônica aí eu venho com uma ideia de diastrofismo que é distorção por que distorção? porque tudo que ocorre dentro da terra vai distorcer o que está na superfície basicamente então eu tenho aqui um movimento de placa chamado de divergente esse movimento de placa divergente é quando elas vão se afastar uma das outras então se vocês observarem aqui a corrente convectiva vai puxar para este lado e esta puxa para esse então ocorre basicamente um afastamento de placa e forma-se uma esteira ela vai deslizando para as laterais conforme ela vai deslizando o magma ele vai eclodir e dentro do oceano por exemplo ele vai dar origem a uma dorsal cordilheira uma dorsal oceânica dá para você dizer assim então se nós secarmos a água do planeta dos oceanos nós vamos verificar que entre a América do Sul América enfim e essa região da Ásia da Europa e da África eu tenho uma cordilheira aqui dentro essa cordilheira é chamada de mesoatlântica isso é uma das teorias utilizadas para a gente entender o afastamento da África da América do Sul acredita-se que este movimento que ocorre de divergência faz com que ela se afaste de 8 a 10 centímetros por ano daqui a um tempo nós vamos identificar que esses continentes eles estão se acoplando na parte inversa então eles estão se empurrando e eles vão se encontrar do outro lado tá então pode ser que daqui a bilhões de anos nós tenhamos novamente uma única massa continental por conta do movimento das placas então se vocês olharem tem um mergulhador aqui ó aqui eu tenho uma placa chamada placa euroasiática e aqui eu tenho a placa norte-americana então eu tenho duas placas claro aqui é as rochas não dá pra ver as placas mas proveniente da euroasiática e proveniente da norte-americana então basicamente divergente é quando ela se afasta e ela vai da origem então a dorsais oceânicas tá tem um outro movimento chamado movimento de convergência de placa que é quando as placas se chocam tá elas vão se bater de frente uma das outras só temos que lembrar que as placas mais densas elas vão deslizar sobre as menos densas isso vai dar origem a um negócio chamado dobramento então se vocês olharem aqui vai ver que todo esse material proveniente da placa B ele está se dobrando quando ele colide contra a placa A a placa A a placa que tem o oceano em cima então ela é mais densa tá e todo esse material ele vai se empurrando como essa não se movimenta muito ele vai soerguendo tá então ele vai dando origem as cordilheiras a Himalaia Andes tá ele é causado por conta de convergência de placa vai dar origem a orogênese tá o que que é orogênese orogênia é o movimento horizontal das placas tectônicas tá então quando ela se colide e elas vão se movimentar horizontalmente então esse movimento ele vai ter duas origens ou subdução que é quando uma placa ela vai basicamente ela vai mergulhar sobre a outra então se vocês observarem aqui ó ela vai quando ela se choca ela passa por baixo ela volta em direção ao manto todo esse material magmático e colisão quando uma se choca contra a outra quando uma se choca contra a outra basicamente há o surgimento das cadeias montanhosas então nós temos as cadeias montanhosas do Atlas no região aí da Cordilheira dos Anjos do Himalaia montanhas roxosas dos Estados Unidos tá todo esse material é proveniente de convergência de placa tá vulcão já vou abrir a palavra aí pra alguém só discriminar a lógica o vulcão ele pode ser originado nessa questão pode tá porque quando ocorre esse dobramento e muitas vezes aqui vai formar uma câmera magmática e como a rocha ela está sofrendo a alteração eu posso ter um condutor e formar uma chaminé e ali eu ter origem então basicamente há o vulcão não quer dizer que quando há divergência de placa não tenha vulcão existe um negócio chamado hotspot são pontos quentes o que são esses pontos quentes é quando há um vazamento da placa tá ali na região do assoalho oceânico e que o magma ele começa a vazar e com o passar do tempo esse material que vai vazando dá pra se usar essa expressão ele vai dando origem a uma ilha como por exemplo a ilha do Havaí que pertence aos Estados Unidos que tem Okilaueva que é um dos vulcões mais ativos que a gente vai encontrar no mundo que é de origem vulcânica que é por conta desse vazamento de mar alguém gostaria de compartilhar alguma ideia? que eu escutei que alguém a mais grossa que vai por cima da mais lisa que tu falou da primeira forma não existe aqui ó a mais densa é onde eu tenho o oceano tá essa ideia de grossa que tu quer dizer aqui ó todo esse dobramento ele é causado porque essa que é mais maleável ela bate na mais dura e ela vai subindo tu pode ver que ó ela tem um formato ondulado sempre pra cima ó é a mesma coisa num acidente de carro vou bater num paredão de pedra quando eu bato com o carro a pedra a rocha ela não vai ser movimentada ali o carro vai subir ele vai impactar ele vai corrigir e todo aquele material ele vai subir tá por quê? porque ele é mais leve dá pra se dizer assim então eu tenho esse soerguimento por conta desta lógica aqui ó tá consegui me fazer entender? qualquer coisa abre o microfone aí gente outro movimento bem bacana que é um movimento transcorrente ou transformante é quando as placas tectônicas elas vão deslizar tá lateralmente uma contra a outra se não alguém já deve ter assistido aquele filme falha de San Andreas que ocorre lá nos Estados Unidos esse filme é verídico por conta dessa falha mesmo que ocorre em San Andreas tá então uma placa ela vai deslizar uma sobre a outra ela vai levar um baixo grau de destruição da litosfera porque eu não tenho nada que choque uma com a outra eu só vou ter o deslize dela todavia nós temos que lembrar duas coisas bem importantes transformante e transcorrente é a mesma coisa porém a transformante ocorre no oceano e a transcorrente ocorre na crosta continental e aí tem pegadinha tá então tem que cuidar muito isso transcorrente ocorre na crosta continental e transformante é o movimento que ocorre na crosta oceânica então cuidem desse pequeno detalhe aí como a gente viu antes orogenia movimento horizontal agora nós temos a hiperogenia que é o movimento vertical da placa tá então tudo que está na superfície ela tem esse movimento vertical então se nós observarmos é um processo muito lento que ocorre em formações muito antigas tá se nós hoje o solo que nós estamos pisando em cima a estrutura geológica do Brasil ela é datada lá da época da Pangeia ainda nós temos aí os dobramentos nas regiões aonde eu tenho encontro de placa tectônica que são dobramentos modernos e toda essa estrutura esse maciço cristalino antigo é onde eu vou ter esse movimento epirogênico aqui que isso pode ocorrer no Brasil também ocorre na parte continental e é muito lento de acontecer tá então assim não ocorre vulcanismo e terremoto porque é a própria estrutura da crosta que está se movimentando aí então eu tenho duas denominações que é o soerguimento tá também chamado de horse se vocês observarem aqui ó tem o desenho até mostra com cores diferentes que houve o soerguimento dessa parte então ela foi um movimento positivo ela subiu e eu tenho a subsidência que é o rebaixamento então eu tenho o graben aqui ó o graben é quando eu tenho um abaixo um rebaixamento aqui ó que isso pode por exemplo favorecer a questão hídrica tá eu posso ter nesse espaço os rios eu posso ter nesse espaço um depósito de sedimentos que daí com o passar do tempo ele vai formar roça sedimentar enfim tá então eu tenho esses movimentos que são na epirogenia vertical aqui ó palavrinha vertical e orogenia movimento horizontal tá então até nesse esqueminha que vocês conseguem verificar a questão que eu falei dos rios quando eu tenho o graben aqui ó que a subsidência que ela fica mais rebaixada uma consequência de movimento de placa tectônica é o vulcanismo temos que lembrar o seguinte o vulcão na maior parte ele é formado onde eu tenho o encontro de placa tectônica existe o círculo de fogo que é uma região que ela pega no oeste da América aqui ele pega região leste da Ásia da Oceania se vocês observarem todos esses pontos vermelhos do mapa são vulcões ativos então nós não temos vulcões aqui no território brasileiro atual mas todavia no passado a gente teve até porque vulcão nós já vamos ver que ele não precisa ter apenas só vulcão cônico pode ter vulcão fissural na região aí do Rio de Janeiro acredita-se que nós temos material vulcânico enfim uma das provas que a gente tenha vulcão tenha tido vulcão na região aqui do Brasil é que o nosso solo por exemplo aqui da região sul terra roxa tem muito material formado por conta de ação vulcânica então por isso que o nosso solo é diferente um mato solo que é o da nossa região eu sinto muito que não vou conseguir trabalhar solo nessa aula porque solo cai bastante no Enem solo é uma coisa que tem bastante pegadinha e cai bastante mas pode ser que no futuro ou uma próxima aula a gente consiga então como eu falei pra vocês esse encontro de placa só lembrando placa de Nasga e placa sul-americana vem uma vem pra cá uma vem pra cá então tem convergência de placa placa sul-africana placa sul-americana a placa africana ela vem pra cá e essa vem pra cá então tem a divergência de placa então tem toda essa ideia aí os vulcões nessa região eles vão se encontrar em sua maior parte então 75% deles encontram-se nessas áreas dá uma média de 450 vulcões assim muitos ativos muitos adormecidos tem cavuco aqui na região do Chile tem aqui o Havaí nessa região então tem toda essa lógica vou mostrar pra vocês aqui os tipos do vulcão de vulcões temos o vulcão fissural é quando o solo se abre basicamente e eclode material magmático tem os vulcões de escudo se vocês observarem num canto ele é mais avantajado o doma de lava que ele tem uma estrutura muito maior ele vai a lava basicamente onde eu tenho a chaminela é bem mais profunda muito parecido com o super vulcão só que o super vulcão aqui na superfície ele tá como se não existisse mas abaixo ele pode ter atividade então nessa regiãozinha dá pra caminhar bem tranquilo em alguns locais porque ele é como se não existisse como se ele tivesse adormecido então eu vou ter uma incidência magmática muito ativa no subsolo tá extrato vulcão então ele é um vulcão comum se vocês observarem ele tem a chaminé tá material condicionado aqui com chaminés secundárias então aqui também quando eclodir o material ele pode sair por essas áreas das chaminés secundárias e tem o cone de cinza se vocês observarem o cone dele em si ele é formado por conta da cinza que ele vai expelir então é normal você verificar que algumas cidades muito próximas aos vulcões elas ficam tomadas de cinza tá então muitas vezes casas soterradas por cinza vulcânica porque pode ficar meses expelindo cinza e não expelir lava então tem essa lógica aqui outra consequência são os abalos sísmicos que a gente vai chamar de terremoto o terremoto basicamente ele vai ocorrer numa falha geológica que ocorre nem sempre o terremoto ocorre em decorrência do movimento de placa mas pode ser que no nosso subsolo eu tenho rochas enormes e que o movimento dessa rocha pode gerar uma vibração na superfície como hoje de meio dia eu assisti que na região de gramado foi instalado dois sismógrafos que vão ficar lá por um ano e que está ocorrendo alguns tremores de perna na região de gramado no sul do Brasil não é tão comum de ocorrer mas na região centro-oeste e nordeste é mais comum de ocorrer esses movimentos de terra que a gente chama de pequenos terremotos que pela escala Richter vai lá de um a quatro graus na escala Richter que é a reguinha que mede a intensidade do terremoto hipocentro é onde ocorre lá no interior da terra então a liberação de energia e na mesma direção na superfície eu chamo de epicentro tá se o terremoto ele for de grande intensidade ele vai causar um estrago enorme então 10 nunca ocorreu porque basicamente ele causaria um estrago muito grande não sobraria muita coisa mas 9 9.6 8.8 assim é um estrago muito grande o Haiti também em 2010 foi acometido por terremoto tá de alta escala então destruiu todo o Haiti enfim isso é normal de ocorrer em regiões onde eu tenho encontro de placa tectônica porém ele não é não dá pra se dizer que é lei que isso ocorra tá os marremoto e tsunami muitas vezes o pessoal confunde um pouquinho porque o tsunami basicamente ele é a onda o marremoto é quando ocorre então essa liberação de energia dentro do oceano e que vai ter uma consequência que é a onda que é o tsunami só lembrando que o tsunami então é uma onda que tem tamanho por conta da ação do vento tá então a energia ela vai movimentar a água do oceano e o vento da superfície terrestre faz com que a onda ganhe altitude só lembrando altitude e altura tem diferença tá então essa 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 onda ela pode chegar 10 metros aí de altura bem tranquilo dependendo da região da intensidade de vento na hora que ela se formou tá então no Japão ocorre terremoto sim o medo deles é o tsunami é o tsunami na realidade porque a pior coisa terremoto ouve o movimento cai as coisas enfim mas quando vem a água ela leva tudo embora então não consegue resgatar morre muita gente você perde muita coisa então o tsunami é sempre o karma que vem depois do terremoto em algumas áreas pode ser que sim pode ser que não tá agora aquela perguntinha que não quer calar tá é verdade esse bilhete que ocorre em terremotos no Brasil esses terremotos galerinha eles ocorrem então como eu falei pra vocês na região centro-oeste pega a região nordeste tem a região sudeste e que podem variar então de 1 a 4 graus na escala Richter e muitas vezes imperceptível a região de Minas Gerais ocorre bastante até porque em muitas cidades por conta da escravidão tem túneis debaixo das cidades e que muitas vezes atravessa de um lado do outro da cidade tá o movimento gerado na questão do solo pode gerar o terremoto e essa vibraçãozinha por conta dos túneis grandes rochas que se acoplam acredita-se que nós tenhamos fissuras nas placas tectônicas também tá que são pequenas rachaduras então são várias hipóteses que se elencam para justificar então quem pensa ah no Brasil por estar no meio da placa tectônica não tem um terremoto engana-se tá nós temos pequenos terremotos sim tá a diferença é que o nosso terremoto aqui ele é muito imperceptível em relação aos que ocorrem por exemplo no Chile que ocorrem na Itália que ocorrem no Japão tá trago pra vocês duas questões só uma dúvida qual foi o maior terremoto que ocorreu hoje no Brasil o maior terremoto que ocorreu no Brasil é na escala sísmica tipo quatro cinco é se nós analisarmos aqui ó vocês conseguem ver um mapa com uma legenda tá eu não não pesquisei pra te dizer a verdade qual e onde que foi mas tudo que tá com esse círculo maior foi terremoto de quatro graus na escala Richter tá então nós temos bastante nessas regiões de divisa aqui então aqui na divisa com a Venezuela divisa com o Peru região oceânica Oi se não me engano me ajuda aí foi um que atingiu até nosso nosso estado eu acho que foi em 2008 só que pode falar é como você falou teve vários abalos né só que não não tem registros de acidentes e mortes né mas claro há aquela aquele grau né de magnitude e se não me engano foi um que atingiu aqui a nossa região foi uns dois três anos atrás noticiaram que tinha dado um terremoto em Joaçaba que o pessoal tava muito preocupado o pessoal vocês já sabem que Joaçaba é um tem bastante uma estrutura geológica assim de relevo bem diferenciada bastante morro enfim né e acredita-se que o movimento das rochas que formam o relevo tenha causado o terremoto porque não teve outra justificativa para solucionar a ideia do terremoto em Joaçaba então assim quatro graus na escala Richter ele é perceptível tá ele dá um tremorzinho de terra mas ele não quebra nada ele não gera dano físico a casa prédio ponto eu sinto que deu uma tremidinha de terra de boa não é algo exorbitante agora conforme vai aumentando os graus na escala Richter cinco seis sete oito aí o estrago ocorre mesmo rachaduras em casas tá então nessa notícia de hoje de meio dia eles estavam tentando descobrir se tinha de fato esses tremores de gramado porque tem muitos restaurantes e casas antigas e que estão rachadas então o medo deles é que daqui a pouco essa vibração do solo pode gerar a queda dessas estruturas aí essas duas perguntinhas do Enem do ano passado tá essa aqui bem bacana de vocês observarem traz pra nós já a ideia da pangeia de cara a gente já vê a pangeia aqui tá então já diz assim ó a divisão política do mundo como apresentado na imagem seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do que ciclo hidrológico nada a ver com água processo erosivo é uma consequência da superfície tá é questão externa estrutura geológica dá pra se pensar índice pluviométrico nada a ver não foi a chuva ou a chuva que teria mudado alguma coisa da pangeia pra formação atual dos continentes e pressão atmosférica também não tá então a resposta certa dessa questão é AC tá estrutura geológica então ela deflagra todo esse esse desenho que a gente pode ver aqui e que se nós não tivéssemos nenhum movimento nós estaríamos deste formato ainda e se vocês olharem o contorno dos países ele tá bem visível por isso que ele tá definido como divisão política tá então todo o mapa político eu observo os contornos das áreas territoriais então eu vejo aqui o Brasil vejo aqui o Uruguai enfim tá então tem que lembrar muito disso eu tô correndo porque eu tô atrasado tá gente outra questão aqui ó o terremoto de 8.8 na escala Richter que atingiu a crosta costa oeste do Chile em fevereiro provocou mudanças significativas no mapa da região só lembrar uma coisa terremoto pode movimentar uma cordilheira pode tá acredita-se que o Himalaia se movimenta acredita-se que o Cordilho dos Anos se movimenta por conta de um terremoto e movimento de placa tá então tem isso também tem que cuidar segundo uma análise preliminar toda a cidade de Concepción se deslocou para menos 3 metros para oeste Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste enquanto Santiago mais próximo do local do evento deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste sudoeste gente 30 centímetros é o tamanho de uma régua imagina você movimentar uma cidade inteira olha a energia que tá pressionada abaixo dos nossos pés a cidade de Valparaíso no Chile e Mendonça na Argentina também tiveram suas posições alteradas significativamente 13 centímetros e outra 8 centímetros no texto destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre tá o evento está concentrado em concentrado em áreas vulcânicas onde o material magmático se eleva formando cordilheira não não é o material vulcânico que vai dar origem a cordilheira b faixa costeira onde o assoalho oceânico recebe sedimento provocando tsunami nada a ver tá material sedimentar não provoca tsunami coisa nenhuma questão c estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próximas a dobramentos modernos vamos deixar esse aqui de lado d escudos cristalinos onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo com alteração brusca na temperatura gente tá falando de escudo cristalino falando em região externa da crosta terrestre inteperismo processo externo da crosta terrestre nada a ver e aí áreas de bacias sedimentares antigas localizadas no centro das placas tectônicas em regiões conhecidas como pontos quentes mais uma baboseira que não tem nada a ver tá então nós temos que lembrar o seguinte terremoto na intensidade que ocorreu esse vai ocorrer em estreita a faixa tá intensidade sísmica quando eu tenho contato de placa tectônica então a resposta dessa questão é a questão C ok eu vou trabalhar com essas duas questões e daí qualquer coisa podem me chamar no chat tá então fala assim ó essa aqui se eu não me engano é do ano passado ah não essa aqui estava num lugar no simulador que eu tirei isso não me falha a memória a milhões de quilômetros de distância um solitário robojólogo permanece na superfície poireta de Marte captando os tênus ecos do subsol embora a maioria desses sinais seja formado por murmúrios indistintos dois se destacaram em alto e bom tom permitindo que cientistas localizassem sua origem a primeira zona de falha geológica ativa já encontrada no planeta vermelho conhecidos como maremotos os fenômenos registraram magnitude 3 e 4 segundos dados da sonda em site da NASA embora os dois terremotos tenham sido pequenos para os padrões da Terra eles estão entre as maiores detectados em mar tá então aqui já traz uma ideia um pouquinho diferente da estrutura brasileira da estrutura da América do planeta Terra e a gente já tá saindo do nosso planeta já tá indo pra Marte então a gente pensa poxa outro planeta o que tem de relação só lembrando os quatro primeiros planetas são planetas rochosos então automaticamente ele vai ter núcleo acredita-se que ele tenha outras camadas assim como o nosso a referência descoberta em Marte se torna relevante ao registrar a ocorrência de erosão não erosão ocorre na superfície em temperismo não não tem desgaste não fala de desgaste de rocha nessa pergunta pedogênese formação de rocha também não fala nessa pergunta sismicidade sim tá falando aqui de falha geológica tá falou em falha geológica eu tenho que me submeter a região de placa tectônica região de movimento de placa sismicidade tá então a questão certa seria de até porque não fala de vulcões nessa pergunta não quer dizer que não haja mas é que nessa pergunta não traz essa informação então tem que lembrar que ó falha geológica tá tá relacionado com sismicidade já numa outra pergunta do Enem diz o seguinte o alto fluxo térmico no local gera magmas e intumece que é quando incha tá a litosfera a ponto de estourar como diz aqui a litosfera oceânica até rompê-la tá então a palavrinha que vocês tem que prestar atenção aqui ó litosfera oceânica o magma penetra as fraturas e falhas empurra as bordas das placas para o lado e produz um novo assoalho assoalho oceânico tá este fenômeno magmático é periódico deixando assim uma assinatura geomagnética o processo descrito é responsável diretamente pela contração do limite de placa elas não estão se contraindo tá elas estão se empurrando então já nessa nessa lógica aqui já não funciona tá estruturação da dorsal submersa falou em dorsal eu me lembro que é dentro do oceano tá submersa é o que está debaixo da água então já tenho que se eu já encontrei a palavra oceânica aqui e já encontrei a palavra assoalho aqui ó são duas palavras que eu tenho que cuidar muito nisso então quando eu falo de dorsal eu já tenho ligação com essas palavras aqui questão C estabilidade de atividade tectônica não porque aqui ela está falando de se movimentar em falhas em fraturas tá então também não tem essa estabilização ela está em movimento D criação de margem continental ativa nada a ver com margem continental estou falando de material dentro do oceano e convecção de fluxos termais descendentes tá esses fluxos termais não são descendentes eles são ascendentes eles estão empurrando então a divergência da placa quando ela se afasta que ela vai começar a deslizar eu tenho a origem a formação das dorsais submersas então a resposta certa dessa pergunta aqui ó é a B tá então são palavras chaves que vocês devem quando forem ler a pergunta já destacar porque como vocês podem observar as perguntas são bem extensas e quantas vezes tu vai ter que ler tudo isso aqui pra começar a entender a pergunta pra chegar nas respostas e como já tinha sido comentado pela Vitória a gente precisa na maior parte das questões fáceis e de média complexidade alcançar uma boa pontuação então são perguntas que necessitam um pouquinho mais de pensar tá eras geológicas eras geológicas eras geológicas é um conteúdo um pouquinho chato não digo chato tá mas é meio punk porque tem alguns nomes que eles são importantes pra te gravar tá só lembrando que as eras geológicas elas são divididas em elos era período e época tá então cada era dentro dela tem um período e dentro do período tem uma época e ali vai acontecer alguma coisa tá então eu destaquei pra vocês aqui o período pré-cambriano que é a região que eu vou ter aí de 4,5 bilhões de anos até a começar a formação da terra porque a terra basicamente ela estima-se que ela tenha 4,5 4,6 bilhões de anos tá então nessa época eu já tenho uma pequena estruturação sendo formada que são os escudos cristalinos que é esse que é essa formação rochosa que eu falei pra vocês que é muito antiga e que na terra brasileira a gente já se encontra então dá pra ver que os planaltos as chapadas brasileiras ela tem essa relação a era paleozoica tá já pura eu já pulei uma aqui tá se vocês observarem tem vários períodos período carbonífero quando se formou carvão mineral enfim tá eu tenho a formação da pangeia nessa época eu tenho algumas rochas se sedimentando então automaticamente o petróleo em alguns locais já começa a querer se formar também assim como o carvão mineral então tem um material que se você for analisar algumas estruturas geológicas hoje elas são datadas de 300 400 milhões de anos atrás e que no passado ela ficou submersa então ali eu vou encontrar resquícios de carvão de rocha que sofreu metamorfismo pressão calor enfim tá a era mesozoica que daí eu tenho aqui a fragmentação da pangeia entre o período triássico e o jurássico tá então na época como foram falados os dinossauros aqui então eu tenho os primeiros dinossauros surgindo no período triássico período jurássico é quando nós temos aí a herdo mais fervorosa dos dinossauros e lá no período do cretáceo é onde nós temos a extinção que acredita-se que tenha sido um meteoro que caiu enfim deixou o planeta por muitos anos coberto de poeira tenho aqui a formação do Atlântico Sul no período cretáceo tá então a gente tem que cuidar disso que que é essa cordilheira que separa a América do Sul da África então eu já começo com aquela fragmentação que foi falada e o período cenozoico que é o último tá que é onde nós temos o surgimento do ser humano que nós temos o surgimento dos dobramentos modernos cordilheira dos Andes Himalaia então acredita-se aí que o Himalaia e os Andes tem de 70 a 100 milhões de anos atrás sido formados muito depois dos escudos cristalinos de 4 5 4 bilhões de anos 3 bilhões de anos por isso que a estrutura geológica brasileira ela tá baseada em escudos cristalinos e bacias sedimentares tá diferente da cordilheira dos Andes do Himalaia e dessas formações mais atuais tem esse período holoceno aqui ó tá que é o período em que o ser humano ele tá transformando a superfície que é um novo período e daqui a pouquinho acredita-se que a gente perca essa denominação de holoceno e a gente já passa pra outro em decorrência de todas as mudanças que o ser humano já tá fazendo na superfície terrestre tá eu gostaria eu só vou sair aqui que eu quero ver uma coisa gente é muito conteúdo nós estamos estourando o nosso horário eu gostaria de saber com vocês se vocês querem continuar pra passar das 9 horas porque eu tenho mais alguns slides ou se vocês preferem que eu grave essa aula e mande pra vocês pelo WhatsApp porque eu sei que muitos podem estar cansados e tem coisas pra fazer eu dependo do feedback de vocês agora podem mandar pelo chat que eu gostaria de escutá-los por favor porque agora eu trabalharia toda a parte externa da crosta terrestre é muito material pra pouco tempo e eu não gostaria que que vocês perdessem esse conteúdo mas eu também não gostaria de trabalhar com vocês cansado falta deixa eu ver aqui um dois quatro seis oito dez doze treze quatorze treze dez slides joga assim o problema o problema é que assim a próxima aula eu vou trabalhar atmosfera que tem um monte de conteúdo também o que que eu posso fazer eu posso gravar o restante dessa aula e mandar pra vocês pelo WhatsApp o que que vocês acham o que que vocês acordam se vocês acham melhor assim eu faço dessa forma por mim sem problema nenhum Juliano tem também a opção de uma dessas eu posso ter passado o aplicativo que eu tô gravando aqui e aí eu ia dizer o OBS né é é o pessoal talvez conheça já isso porque assim ó eu mas é na minha aula também se for ver a primeira aula é complicada porque a gente não tem aquela noção de tempo e andamento da aula como eu fiquei só com três aulas pra trabalhar geografia física eu não consigo colocar tudo que eu preciso em três aulas então o tempo ele vai se esgotar porque é muito conteúdo sim se os alunos aí enfim uma dessas a gente gravava o restante e encaminha pra eles ou até no canal é dá pra pensar dessa forma ou eu gravo e mando o material pra vocês tá eu posso mandar os slides pra vocês e junto com ele a gravação e até pessoal aproveitando o gancho aqui do Juliano os slides de história também eu vou encaminhar pra vocês tá o material de apoio textos e tudo mais numa dessas a gente pode estar encaminhando junto né Juliano vou ter o material e o meu isso isso porque assim ó são conteúdos relevantes que pode se tem muita coisa gente muita 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 coisa tem muita palavrinha que pode ser macete pra derrubar uma questão assim fácil vocês já observaram disso e eu tentei trazer o máximo de conteúdo que eu que eu consegui bem espremidinha pra que a gente pudesse ter uma aula bem bacana só que o tempo tá me castigando aí tá então se vocês acordarem eu faço então a gravação dos agentes externos e posto no e mando pra vocês pelo whatsapp tá então gravo mando pra vocês pelo whatsapp não sei não digo pra vocês que eu consigo gravar amanhã tá mas eu dou um jeito de gravar pra vocês o quanto antes até sábado eu vou até sig Obrigado.